Uau, 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 vai, Bilo! Sim, eu estou tão cansado, mas eu não vou dizer Eu não vencer no lar de você Minhas calças herrulhas, meu casaco de general Cheio de anéis E vou botar um monte de caldo E vou botar aquele velho navio Vou botar aquele velho navio E aquele velho navio E eu não me senti o meu dinheiro Graças a Deus E não me importam E não me importam E não me importam E eu me venho E eu me venho Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Uau, uau Uau, 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 uau Uau, uau, uau Sim, eu estou tão cansado Mas não vai dizer Eu não preciso mais de você Eu não faço as cordeiras Meu casaco de anéis Cheio de anéis E vou botar um monte de caldo E vou botar aquele velho navio Vou botar aquele velho navio Vem, 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 vem Eu não tenho um único dinheiro Graças a Deus E não me importam E não me importam A minha mente Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Pra me II Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vex Não, não, não Não, 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 não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não